Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel No teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento, viagem, vai buscar Meu bem querer, não dá pra ser Feliz assim, tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento, viagem, vai buscar Meu bem querer, não dá pra ser Feliz assim, tem dó de mim E o que é que eu posso fazer? E o que é que eu posso fazer? E o que é que eu posso fazer? Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz